Olá pessoal, bem-vindos a Overdome, então uma plataforma de arbitragem de Cripal Moedas. Neste vídeo vou mostrar aqui um saque, nós podemos sacar aqui a partir de 25 dólares. Lembrando que vocês agora têm um jogo, vocês podem jogar esse jogo e também ganhar o token de Overdome, que é o OVDM. Se vocês quiserem saber mais sobre o token, tem aqui no Backoffice e também no Telegram. O jogo é este aqui, se vocês quiserem jogar, eu vou deixar aí na descrição, é gratuito, não pagam nada. Então aqui basta clicar em Play, selecionar e está feito. Pronto, agora entramos, nem é preciso vocês baixarem o jogo, podem jogar aqui. Então, o que ele tem de fazer é realmente aqui, portanto, esta personagem tem de defender aqui a cúpula. E então o que ele faz, ao clicar no botão direito, nós conseguimos então colocar aqui algumas armas. E à volta, vamos lá, à volta da cúpula, ir colocando mais máquinas para ela não ser destruída. Portanto, é simples assim. O jogo ainda está em uma fase beta, portanto, não esperem aqui grandes gráficos. Só para vocês terem noção como é que isto funciona. Portanto, eu coloco, então, várias máquinas aqui para defender. Portanto, eu estou a proteger aqui a cúpula. Como podem ver, já está aqui. Deixa eu colocar aqui este. E então, estas máquinas vão, então, destruindo. Deixa eu ver. Estão a ver? Vão disparando contra estes invasores. Pronto, está aqui a chegar mais. Deixa eu pôr aqui mais. Já não tenho mais nada. Pronto, é assim que nós vamos jogando. Vamos ganhando aqui uma moeda do jogo. E depois, claro que podemos trocar. Ok? Mas isso fica para outro vídeo. Meus amigos, então, aqui eu vou fazer aqui um saque. Lembrando que vocês podem começar aqui com uma licença de 50 dólares. 50, 100, até 100 mil. Vocês ganham aqui, vejam lá, aqui embaixo. Vocês ganham aqui até 30% ao mês também. Como podemos ver, vejam aqui, 17. Foi ontem. Foi 0,82. Dia 16, 0,9, 0,85, 0,8, 1%. Portanto, tem aqui vários 1%, como podem ver. Então, uma média aí de 0,9. Aqui tem as licenças. Vocês também podem ver aqui o trading ao vivo. Portanto, ele está a conectar ao software. E podemos ver aqui toda a arbitragem. Portanto, ele compra numa licença, numa corretora mais barato. E vende noutra corretora. Pronto, então vamos lá fazer o saque aqui. Portanto, basta clicar em sacar. Aqui coloco 25, a carteira. Portanto, vou sacar para uma carteira de Tron. E pronto, pessoal. Então, consegui sacar. Estava a colocar 25, 28 e coloquei apenas 25 e consegui. Portanto, está aqui. Está pendente. Pode levar aí até 24 horas. Pessoal, não se esqueçam que no grupo do Telegram, vejam lá. Então, pessoal, aqui no grupo do Telegram podemos ver a compra do token ao vivo, ok? Portanto, como podem ver aqui, às 10h16. Foi comprado aqui. Neste momento já tem aqui mais de 1.318.000 em market cap. Nós podemos ver aqui o gráfico. Basta clicar, abrimos e podemos ver, então, quanto é que está a valer a moeda neste momento. Então, está a valer aí abaixo de um cêntimo, 0.001. Mas, no momento, ela está a subir ainda mais. Portanto, quem quiser comprar a moeda abaixo de um cêntimo tem aqui, então, esta oportunidade. Olhem aqui o gráfico de um dia. Portanto, a moeda foi lançada, como podemos ver, há um dia atrás. Está aqui. Este é um gráfico de diário. E ela está aqui a continuar a subir. Pá, fantástico. Portanto, a moeda do jogo vai ter, então, utilidade. Como podemos ver aqui, nós não pagámos taxas para comprar, mas para vender pagámos aqui 10%. Está aqui. Portanto, mais coisas. Eu vou deixar o link na descrição, também no grupo lá do Telegram, se vocês tiverem interesse também em comprar a moeda. Então, temos aqui, então, um ecossistema de Nova Dome, onde nós também ganhámos aqui por, pá, comprar aqui um plano de trading, que vai nos dar, então, rendimentos passivos todos os dias, ok? Nós temos o jogo que podemos jogar, que é o Play to Earn. Jogámos para ganhar. E, dessa forma, depois podem vender o token e trocar por dólares. Um abraço e fui! E aí E aí Obrigado.